Peraí que eu... Não, mano, não caia no chão. Acertei. Um. Galera, fomos informados que está tendo um assalto na rua número 22, aqui do Tabis. E a gente tá à procura dos bandidos. Tu vem dois policiais aqui. Eu acho que a gente chegou no lugar do crime. Aqui, os pilantra. Aqui, os pilantra. Esse cara aqui não parece aquele meme do Colisei Sacinhar? Não, nada a ver, irmão. Pessoal, eu encontrei essa campanha aqui que tava com bastante inscrito lá. Parece que é bem interessante, então eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Porque a campanha dos 205 dias lá, vocês não estavam gostando muito, aparentemente. Então eu resolvi trazer essa aqui que parece que tá bem diferente. Então, basicamente, a gente vai ser o policial e a gente tem que pegar e salvar as pessoas aqui, tá? Esses dois eu coloquei, só pra vocês saberem, tá? Então a gente tem vários aqui que a gente vai evoluindo pelo jeito com o tempo, né? A gente não pode utilizar, por exemplo, esse SWAT Officer aqui. Mas, mano, eu vou pegar e iniciar, porque... Peraí, só que eu tenho que iniciar já colocando em câmera lenta aqui, porque eu acho que eu vou ter que selecionar alguém aqui, mano. Vai, vai, vai. Vai pro saco. Pro saco. Ó o cara do... Com licença, senhor, tá... Aê, mano. Os inocentes aqui morreram, mas de boa, mas de boa. É só esconder o corpo, né? A gente joga ali no canto. Tem até uma piscininha ali do lado, ali, ó, senhor. Você me escuta aqui que eu sou o seu chefe, tá bom? Nego treme nas barras. Vamos pra próxima aqui, deixa eu ver, porque... Mano, ó. Caraca, velho, tem uns caras legais aqui, pelo jeito. Fizeram várias tombadinhas aqui. Aqui tá parecendo briga de gangue aqui, né? Cara, ó os trabalhadores aqui com máscara, mano. Esses aqui são os bandidos, então, ó. Caraca, olha esse aqui. Eu tava achando que era um negócio mais de... Opa, velho, tem um aqui. Será que ele pode morrer? Esse aqui tá parecendo, tipo, o prefeito da cidade. Galera, a gente tem mil... Mil dinheiros. E a gente pode utilizar até o sniper aqui só. Só que, cara, não sei o que cada um deles aqui fazem, galera. Então eu vou selecionar esse officer aqui. E vou selecionar esse shotgunner aqui também. É, mano, eu não sei qual dos dois que vai ser mais forte. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar e selecionar esse aqui. Opa! Opa! Mano, já mataram o prefeito ali, velho. O que que tá acontecendo? Ô, louco, sai, 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 sai. Me proteja, amigo. Me proteja, amigo. Isso. Muito obrigado. Não atire em mim, seu pilantra. Pra quê? Que isso, meu filho? Deu um tiro aqui. O outro que tava gritando, velho. Tá doidão. Bora pro próximo que esse negócio tá fácil. Tudo bem que as pessoas da cidade tão tudo morrendo. Mas aí é outro problema, né? Mas aí é outra coisa. A gente tem aqui a sala de hardware. Eu acho que seria ideal eles colocarem na frente do banco. Mas tudo bem. Tem um carinha aqui com a pistolinha. O outro com a faca. Tem esse aqui que tá com dois martelos, cara. Dois martelos. É sério. Você veio assaltar um banco com dois martelos na mão. Banco não. Uma loja aqui, né? De itens. E o outro aqui tá com escudo. Mano, eu acho que o da shotgun aqui é melhor, hein, cara? Olha, ele dá um grito muito louco, mano. Deixa eu pegar aí. Opa, pera aí. Nossa! Pera aí. Não, 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 não. Não, não. Eu peguei o cara errado ainda. Toma! 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 Bandido aqui não tem vez não, rapaz. Você vai tomar no... Vai, vai, vai pro saco. Não tá atirando não, mano. Atirou, atirou. Não sei o que aconteceu, galera. Depois vai ficar mais difícil. Tava escrito lá que tem uns que são bem mais difíceis. Mas, cara, eu achei a ideia bem interessante e diferente. Vamos pro próximo aqui, porque, né? Só comer, né? Agora, mano, a gente tem uma galera aqui em cima, hein? A gente tem uma galera aqui em cima. É, eu acho que só tem eles aqui. A não ser que tenha alguma pegadinha, pessoal. Vamos lá, então. Porque, cara, a gente tem 1650. A gente pode utilizar o Sniper. Cara, o Sniper, eu acho que nesse aqui vai ser interessante. Manja aquela estratégia lá que eu fiz do Sniper? Não tô lembrado, não. Cara, eu vou colocar um Dotshot Gun, porque eu achei ele muito interessante. E esse Officer aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e iniciar com o nosso Sniper. Porque, cara, é só a gente pegar e, ó... Não tá muito bem esse Sniper aqui, não, velho. Vocês viram o tiro? Onde que tá aí? Tu é cego! Meus amigos... Ô, ô, meu filho, desce. 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 Ele não vai descer. Nossa, mano, os caras vieram lá do outro lado. Ah, velho, peraí que eu quero ir um pouco de emoção, né? Cadê vocês? Opa, 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 opa. Os trombadinhas estão descendo. Os trombadinhas... Ô, peraí, peraí, peraí. Acabou a bala, acabou a bala. Ô, meu filho, você é burro? Ô, ele ali. Cara, tá de boa isso aqui até, hein? Ó lá, agora sim, entra atirando. Entra atirando na favela da Rocinha. Caraca, velho. Não, mano. Ainda bem que os caras estão meio overpower, velho. Vocês estão vendo que... Minha nossa, velho. Vocês estão vendo que tá difícil da gente morrer. Mas pra cima, rapaz. Caraca, velho. Ainda bem que o bicho é imortal. É só o amigo atrás aqui não atirar em mim, né? Que tá bom. Nossa, velho. Os caras ser gueta total, velho. Vamos lá. Nem precisei usar o Sniper. A gente tem várias trombadinhas agora da fazenda aqui, hein, mano? O negócio tá da hora. Tá interessante. Pessoal, eles estão virados pra lá, mas eu não entendi muito bem. Mas eu acho que é só esse aqui mesmo. A gente tem 1750. Tem esse local govern... Ah, cara. É o mesmo ali. Eu vou colocar mais dois dele. E vai sobrar ainda um pro policial aqui. Eu vou já começar aqui, ó. Não, não, não. Ah, mano. Esse aqui taca tipo... Não, não, não. Levanta, rapaz. Nossa, foi de boa. Foi de boa. Meu amigo, o cara precisa dar um upgrade aqui, porque tá fácil. Opa. Vai falar que tá fácil. Aí a gente perde, né? Fala que tá fácil. Opa. Aqui é o... Aquele cara lá do Exterminador do Futuro, do seu nome. É ele aí, mano. Tá achando que você vai se meter com a gente, é? É brabo. Ó, só pra vocês verem aqui, galera. Ah, tem historinha, mano. Eu devia ter lido a historinha pra vocês, cara. Eu sou muito burro. Tudo errado. Tem uma questão real com as pessoas nas ruas recentemente. Não segure dessa vez. Um deles tem uma arma. Tá, mas eu não tava segurando nada, nenhuma... Minha nossa, velho. Minha nossa, mano. E pra que tanta gente? Entendi agora. Eles tomaram as ruas mesmo. Cara, interessante. Interessante. 4.650. Mano, esse aqui eu acho que vai ser interessante pra... Porque parece que ele joga uma parada lá que envenena eles, né? A gente tem o Riss Riot Officer. Ah, ele tem escudo, mano. Tem escudo e porrete. Esse cara, pelo jeito, ele tem bastante vida, pessoal. Eu tô na dúvida se eu faço um batalhão aqui na frente. Ou se a gente coloca a dos officers normal com as arminhas. Eu acho que eu vou colocar... Se bem que não dá pra colocar muita coisa também, né? Ó, tipo... 4. Vamos lá, porque eu quero ver como que esses caras aqui vão lidar. É, mas peraí, peraí. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Malandro. Ainda bem que esses aqui, ó, atira... Atira... Rápido. É só a gente ficar aqui atrás. Deixa os caras se matando lá. Ó lá, mano. Os caras do porrete ali... Opa, os trombadinhos aparecendo do lado aqui. Não, velho. Por que você tá caindo no chão, seu burro? Não. Nossa, eu atirei no meu amigo. Eu atirei no meu amigo. Opa, vocês viram ali? Visão de raio... X. Visão de raio X. Mano, tá de boa, cara. Que merda está acontecendo aqui? Se o departamento for enfraquecido pelo governo federal, eu vou ficar muito puto. Não entendi muito bem essa descrição, mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem os guardinhas aqui desse lado. A gente tem aqui do outro lado aqui, mano. Não sei, mano. É de novo os fazendeiros. Esses fazendeiros estão revoltados e tem um povo meio bizarro aqui, hein? Demônio, você tá aí? Caraca, o negócio tá ficando meio sombrio aqui, galera. Vamos lá. 4.100. Eu vou colocar de novo. Eu acho que vai ser de boa. Eu vou colocar quatro desse aqui. Vou colocar dois da granada. Puta, não dá. Vou tirar um então de você. Vou colocar mais um da granada aqui. Acho que vou colocar mais um desse aqui atrás. Sobrou 550. Eu vou colocar um do escudo aqui na frente. Ah, esse aqui tem um escudo ainda mais poderoso aqui. Muito interessante. A gente tem esses carinhas aqui novos que eu coloquei aqui e o resto normal aí, hein, pessoal? Vamos iniciar. Eu acho que de novo... Opa, peraí que tem gente atrás da gente ali, né? Tem algum pilantra. O que que tá acontecendo? Ô, louco, mano! O que que tá acontecendo? Vocês viram? Eu vou acertar os caras lá atrás. Opa, opa, opa. Pilantra, pilantra. Toma no coco. Vai um lá atrás. Olha o tiro profício, ó. Não, mas pra direita aqui, ó. Olha lá. Nossa! Ó! Ó, de primeira e... Caraca, velho! Agora, o que que tem aqui? Eu não faço ideia. O que que tem aqui? Dá pra pegar arma no chão? Deveria dar pra pegar arma no chão. Mano, deixa eu ver. Porque, cara, os caras foram bem pilantras de ter colocado alguém aqui embaixo, ó. Superação! Merda! Eles estão matando os oficiais para cobrir os eventos da última noite. Muito bem. Se eles querem jogar surjo, nós iremos jogar surjo. Jogar surjo. É porque é dirt. Então vamos jogar surjo então aqui. Vamos ver quem que a gente vai ter que matar dessa vez. A gente tem um cara aqui meio cabisbaixo. Acho que ele tá triste. Não tá querendo matar ninguém, mas a gente vai matar... Mano, tem três caras aqui nossos. Cara, a gente vai sair pelas costas. Mano! Os oficiais, eles estão se revoltando contra a gente, galera. Eu entendi agora a parada. Agora entendi. Pessoal, eu preciso colocar eles aqui longe, mano. Isso aqui vai ser um problema, mas a gente pode passar pelo gelo. Deixa eu ver aqui. Policy Crowd Controller. Tá, esse aqui é pra controle de multidões. Eu vou testar ele. Eu vou colocar dois... Não, só dá um sniper aqui. Eu vou colocar um sniper, que depois eu jogo com ele qualquer coisa. 550. Eu vou colocar um do escudo aqui também. Mano, vamos iniciar. Pera aí que eu vou... Quero controlar esse aqui. Opa, opa. Não, mano, não, não. Ih, ferrou, ferrou, ferrou. Ferrou. Deixa eu pegar aquele sniper. Aqui, ó. Porque vocês sabem que minha vista... Malandro, velho. Não deu nem tempo. Cara, é aqueles malucos que a gente colocou aqui, que eram mais caros. Eu entendi agora o controle de multidões, que era o nome dele lá. Olha isso aqui. Tá com a bombona no meio dos caras. Olha o outro aqui. Até tá mais... A cabeça pra cima. Vamos lá, então, pro próximo. Deixa eu ver o que é a próxima batalha. Parece que o governo não sabe fazer o seu maldito trabalho. Mostre a eles como nós iremos fazer no departamento de polícia. Tô sentindo uma treta. Caraca, galera. Olha a quantidade. Eu não sei se isso aqui tá simulando como se fosse a polícia. Mano, ó. A perninha dos caras. A perninha aqui, ó. Ô, louco, mano. Tem uns com o olho vermelho aqui, velho. O que é que tá acontecendo, mano? Tá virando batalha zumbi. Caraca, velho. Todo mundo com o olho vermelho. Assustador o negócio aqui. Mano, eu gostei demais desse crowd aqui, ó. Eu acho que ele vai ser meio que a solução. Ainda mais que a gente tem bastante tropa ali, ó. Sobrou 1.500. Dá pra gente colocar um sniper e outro sniper aqui. Ih, mano. Deixa eu pegar e iniciar, porque esses caras vão ver pra que a gente veio aqui. Olha isso. Essas bombonas aí não tem como, mano. Eita, peraí, peraí que carrega. Eu esqueci do tempo que demora pra carregar as bombas. Dois, um, acerta. Opa, acertei. Olha lá, olha lá, ó. Nossa, velho. Ele começa... Quando começa a atirar, não para de atirar. Peraí, 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 peraí. Mano, peraí. Tem um cara de flecha ali em cima. Deixa eu ver o que mais... Eu vou pegar o sniper agora. A gente consegue acertar aquele cara? Opa, peraí. O bandido pilantra... Eita, eita. Caraca, galera. Tem um monte. Peraí que eu... Não, mano. Não caia no chão. Acertei. Um. Galera, os malucos estão com aquelas flechas do mal ali, velho. Peraí, esse cara aqui, ó. Não, não. Acertei. Ô, meu filho. Ô, meu filho. Você tem que estar perto pra acertar ele? Eu nunca vi sniper que atira de perto. Conseguimos. Conseguimos porque sobrou uma bomba aqui ainda do nosso amigo. Vamos pra próxima. Pessoal, ó. A gente tá desse lado aqui, cara. Mano. Ah, entendi. Peraí. A gente tem que pegar e defender esse cara aqui. É isso? É isso mesmo, ó. Proteja o comandante da guarda nacional. Pessoal, dá uma olhada na quantidade maluca que a gente tem aqui, velho. A gente vai ter que proteger... Mano, dois mil. Eu vou colocar dois desse crowd aqui, ó. Porque, cara, eu acho que a gente vai iniciar. Ó, saca só. Não, não dá pra eu matar meus amigos, não. A ideia não era bem essa. A ideia não era bem essa. Cadê? Ah, ele tá ali. Ele tá parado. Ah, mano, foi muito de boa. Foi muito de boa. Eu acho. Cara, a ideia desse cara aqui foi muito boa mesmo. Eu vou matar nossos amigos aqui. Me deixa matar eles. Droga. Não deu tempo. Conseguimos proteger o comandante. Ó, ele colocando a mão pra cima, velho. Tá festejando o comandante? O culto e seus horríveis zumbis têm invadido o salão principal. Com sorte, nós iremos nos juntar a alguns federais. E agora vamos trabalhar juntos, tá? Então é como se estivesse tendo uma invasão zumbi aqui, pelo que eu tô entendendo, galera. Deixa eu ver. Porque com certeza vai ter alguma coisa dentro dessa caverna, né? Minha nossa, mano. Nossa, velho! Aqui dentro, mano. Tá tendo um culto zumbi na parada. E tem os caras protegendo ali na entrada. Então o que a gente vai fazer? A gente tem 4 mil. Eu vou colocar um desse aqui porque eu tenho certeza já que ele vai pegar e matar. Eu vou colocar dois policiais aqui na frente pra aguentar essa porrada inicial porque eles vão mirar neles. Ih, mano, deixa eu ver aqui. Esse cara também pra pegar e atirar aquelas paradas de envenenar. Cara, esse aqui de gás também é interessante. 70 e 50. Se bem que o gás talvez vai pegar e ferrar a gente ali. Mas eu vou testar mesmo assim. Eu vou colocar um do escudo aqui, na verdade, pra segurar as porradas iniciais. Deixa eu pegar e iniciar. Mano, peraí. Deixa eu ver quem que eu jogo aqui primeiro. Olha lá, tomou uma no coco já do começo. Vamos jogar com esse aqui. Vamos, vamos. Agora... Não, não entra não, velho. Tá com a fumaça aí. Ô, seus burros. Opa, boa, 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 boa. É só pegar e fazer assim, galera. Não precisa nem enxergar o que a gente tá acertando lá. É só pegar e sair e atirar. Não. Ô, velho. Vocês estão respirando. Como? Tô acertando, meus amigos. Bom, só vai sobreviver o amigo aqui do Exterminador do Futuro. Mano. 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 Só mais um. Acerta. Acerta. Isso. Não acertou num lugar muito agradável pra ele não, né? Mas é cada um com seus problemas. A guarda-conseira avistou o inimigo na costa. E agora tem parcialmente as forças federais. Nós temos que ajudá-los. O único exército está lá para ajudar. Mas nós temos que pensar que eles não irão fazer nada sem a nossa ajuda. Cara, beleza. A gente avistou aqui os mané chegando à borda aqui, costeira. Mano, é tipo uns pirata. O negócio é de bandido pra zumbi, agora pra pirata. Cara, 8 mil. Mano, 8 mil. Deve ter pegadinha nisso aqui, não é possível? Deve ter pegadinha. Ou esses caras estão muito overpowered. De novo, eu vou colocar esse aqui de crowd, porque ele taca aquelas bombas muito loucas lá. Eu vou colocar um de gás, dois de gás aqui, porque eles jogam gás ali e já vai dar uma boa ajuda. A gente pode colocar quatro com o escudo. E vamos colocar esse officer aqui, que talvez ele tenha a metralhadorazinha lá. Vamos pegar e iniciar. E aí o que eu vou fazer, cara? Eu acho que eu já vou iniciar com esse aqui do gás. Olha lá. Aí eu já saio tacando gás. Sai do tacando gás. Não, não morra. Não morra. Pera aí. Minha nossa, eu tô voando aqui. Não morram. Não morram. Aqui. Nossa, galera. De boa, de boa. Conseguiremos salvar aqui. A gente tá... Minha nossa. Caraca, velho. Eu só tô vendo os caras voando. Não, 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 não. Não. Levou um cacete. Cara, eu acho que eu vou colocar esses crowd control aqui, hein, mano. Eu acho que são os melhores pra pegar e defender. E aí, na frente, vou lá com os três desse aqui pra pegar e proteger dos tiros lá. E aí, já era. Vamos lá, pera aí. Deixa eu pegar esse cara. Porque, ó. Atira lá. Atira. Boa, boa. Ó lá. Agora, só precisa carregar a minha arma. Ah, carrega essa arma, rapaz. Minha nossa. Demora, 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 demora. Os caras estão com lança-granada ali, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai dar certo. Não, não vai dar certo, não. Não vai dar certo isso aqui, não. Caraca, tá treta esse aqui. Muito, muito, muito. E se eu colocar um monte de sniper aqui do outro lado? Dá um teste meio tosco, né? Vamos lá. Deixa eu pegar e selecionar um aqui, ó. É que esse sniper é a taca de... É, não sei se o sniper vai ser a melhor ideia, né? Talvez seja. Talvez. Cara, talvez sim, hein? Talvez rola. Ó lá, porque a gente fica tudo de longe aqui, ó. Certa. Olha lá, olha lá. Falei, mano. Eu sou o mestre da estratégia. Eu sou o mestre da estratégia. Morram! Morram! Eu vou matar você com as minhas próprias balas. Ganhamos. Galera, muito legal. Cara, eu curti. Como falta pouco aqui pra próxima, se a gente for reparar, a gente tem ali basicamente... Aqui a gente passou por todos esses aqui, né? Então a gente tem três páginas, mas na última página a gente só tem um. Então se vocês curtiram aí, eu praticamente achei bem legal. Eu acho que a gente vai ter mais desafios aí nos próximos aí. A história tá bem interessante. Eu tô curioso. Eu não vou ler agora pra não ter spoiler. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar um comentário aí, um like no vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Tchau.